Olá pessoal, eu sou Carlos Armit do astrologiasistêmica.com.br Muitas pessoas vêm aí nos comentários e colocam frases do tipo Ah, o seu vídeo estava muito bom, gostei muito, até o momento em que você falou de política, estragou tudo. Aí eu fico pensando, aonde que está na cabeça das pessoas, dessas pessoas que escrevem esse tipo de comentário, que um astrólogo, e mesmo sendo professor, não pode falar de política? Porque, inclusive, a palavra política, ela tem um significado, talvez as pessoas não conheçam, porque elas entendem como política a atividade dos políticos e a política partidária, mas política, o conceito dela vem de polis, da polis grega, da cidade. E política, portanto, é refletir sobre tudo aquilo que tem a ver com o bem comum da cidade. Então, toda vez que nós nos propusemos a estudar, a refletir sobre coisas da nossa sociedade, sobre coisas que estão acontecendo, na busca do bem comum, nós estamos fazendo política. Então, evidentemente, que um astrólogo, um professor, um palhaço, um artista, eles têm todo o direito de falar de política. O que é diferente de falar de política partidária? Teve uma pessoa que colocou aqui nos comentários que ela não gostou do meu vídeo, porque eu fiz política partidária. Eu gostaria de saber aonde é que ela viu estampado aqui o símbolo de algum partido, ou eu dizendo que algum partido político é correto ou melhor que outros. Quando eu venho falando, ao longo dos meus vídeos, que a política hoje representa a sombra que está vindo aí. Tanto a esquerda quanto a direita trazem à tona situações a serem vistas, a serem refletidas. E eu vou continuar fazendo isso aqui no canal. Se a pessoa se sente incomodada e acha que isso não é o adequado, Bom, primeiro vai estudar o conceito de política, entender o que é fazer política, que não tem nada a ver com estar lá nos corredores do Congresso Nacional. Fazer política a gente faz em sala de aula, a gente faz conversando no boteco, a gente faz conversando no cabeleireiro, e aqui, através de uma conversa sobre a astrologia. Porque se a astrologia vai falar sobre as energias que estão influenciando e mexendo com o inconsciente da coletividade, produzindo resultados, atraindo eventos e situações e desafios para que nós possamos crescer, então é evidentemente que isso é algo ligado ao bem comum. E toda discussão ligada ao bem comum de nós, da polis, que vivemos juntos, é um ato político. Portanto, viver é um ato político. Achar que um astrólogo tem que ficar guardado dentro da gaveta da astrologia, que o artista tem que ficar guardado dentro da gaveta da arte, é achar que o mundo tem que se encaixar em quadradinhos, em gavetinhas. E isso é a base do pensamento fascista. E aí o fascista não gosta quando você usa a palavra fascista. Ele já se identifica de ato quando ele vem e fala não gostei quando você classifica a questão do fascismo. É necessário falar sobre isso, tá? E é necessário explicitar essa questão. É evidentemente que a vertente conservadora, que quer manter as coisas como estão, e que acha que os valores fundamentais são aqueles imutáveis da sociedade, não são todas, evidentemente, que descambam com o comportamento fascista. Mas existe sim um grupo que é cooptado por malucos e aventureiros que surgem de tempos em tempos para criar esse estado de perseguição, inclusive, às pessoas que refletem, às pessoas que estudam, às pessoas que trazem reflexões oportunas e importantes para que nós possamos crescer juntos. Então, existe, às vezes, um movimento por parte de algumas pessoas que assistem aos meus vídeos de vir cercear a minha liberdade de comentar sobre a política de um modo geral, a política de mundo, a política de vida que nós colocamos aí. E, evidentemente, uma hora ou outra, alguns políticos são citados porque são eles o epicentro de determinados eventos que estão acontecendo aí, que precisam ser colocados e discutidos. Então, todas as críticas aos políticos, elas são críticas baseadas em quem está fazendo uma reflexão em relação ao bem comum e não uma reflexão partidária. É diferente, por exemplo, dos lulistas que não conseguem enxergar, às vezes, um palmo na frente do nariz e só vê como proposta Lula livre, Lula livre, Lula livre, e não conseguem colocar uma proposta alternativa para o Brasil. também os tapados bolsonaristas fanáticos que também ficam aí defendendo, defendendo, defendendo o indefensável. Então, esses dois polos extremos da conjuntura e da opinião política brasileira não estão contribuindo em nada. E são justamente esses que vêm aqui para colocar comentários que não têm o mínimo de coesão com o que a gente está propondo. Agora, tem pessoas que realmente são reflexivas, que elas olham para a esquerda, elas olham para a direita, elas reconhecem as posições de esquerda que são válidas e aquelas que já não são mais válidas, porque representam também uma esquerda do passado. Elas olham para a direita, veem propostas da direita que podem ser, sim, acatadas e levadas a cabo, e as coisas da direita que são coisas do passado, e faz a sua mescla e consegue ter uma visão um pouco mais isenta e um pouco mais autônoma do que é a política, não só a política local, quanto a política global. Portanto, a pessoa entra mais uma vez, eu insisto, eu venho batendo nessa tecla, porque ela entra no processo da criança, então você falou mal do timinho dela, ela sai batendo o pé e fala, não assisto mais os seus vídeos. Pô, não assista! Eu já cansei de falar que o meu objetivo aqui não é ser youtuber, eu não estou preocupado em ganhar a plaquinha de ouro, em ter milhões de seguidores. Esses 42 mil inscritos que eu tenho aí, eles estão aí e eu sou responsável por eles, porque como diz lá, né, Sainz UPR, você é responsável por quem você é cativo, eu sou responsável por trazer a eles uma reflexão. Se eles estão comigo, é porque eles concordam, eles estão de acordo em participar desse processo reflexivo. Agora, as pessoas caem aqui muitas vezes no canal, porque o vídeo circula por todo quanto é canto aí, e aí elas não assistem tudo, não têm uma visão geral do meu pensamento, daquilo que eu estou colocando em termos de reflexão, pegam uma situação pontual e começam a bater o pé e falam, Ah, você se posicionou, você falou disso, você falou daquilo, e não assistam mais o seu canal, perdeu uma inscrita. Ok! Tem vários astrólogos lulistas, vários astrólogos bolsonaristas aí pra você se inscrever. O mundo está cheio de diversidade, graças a Deus, pra colher todas as formas de pensamento. Então, esse é o processo. Agora, num banco, a criança birrentinha, achando que esse tipo de desaforo, de ação desaforada, ela vai ter algum tipo de consequência no crescimento. Não vai contribuir em nada. Então, olha, não passa vergonha. Às vezes eu deixo de aprovar alguns comentários que aparecem aqui pra poupar a pessoa do constrangimento do que ela mesma escreveu. Porque senão ela vai ser tão malhada pelas outras pessoas que vão ler aquilo lá que eu prefiro poupá-la pra que ela não passe por essa vergonha de ter escrito tamanha bobagem como uma que vem aqui falar que o nazismo foi um movimento político de esquerda. Meu Deus do céu, né? Quer dizer, a pessoa acho que fugiu da aula de história e ela vai pelos grupinhos de WhatsApp de bolsonaristas e MBL e essas coisas todas aí em vez de, por exemplo, ver o que diz a própria Embaixada da Alemanha, acho que eles entendem de nazismo, né? A Embaixada da Alemanha classificando o nazismo como um movimento de extrema direita. Mas na hora que a gente fala aqui, tipo, você está se posicionando. Simples fato de eu falar que o nazismo é e foi, por toda a academia histórica, reconhecidamente, um movimento de extrema direita, as pessoas já acham que eu estou defendendo o Lula ou o PT. Distorção da cabeça das pessoas. Quer dizer, é uma coisa que... É a incapacidade que a pessoa tem de aprender. É aquilo que eu expliquei no vídeo aí atrás, em que a informação chega e bate naquela muralha que a pessoa criou na mente dela e ela não consegue se abrir pro novo. Ela não consegue se abrir pra reflexão. Caso perdido. É difícil você discutir com pessoas nesse nível. É muito triste. Dá dó. Dá dó porque a pessoa abriu mão da sua autonomia mental. E ela está a cargo do quê? Vivendo das fake news, das histórias que rolam nos grupelhos aí de WhatsApp. Em vez de ler, em vez de estudar, em vez de ir lá pra uma faculdade, fazer um curso, arejar a cabeça. Mas não. A pessoa, ela acha que você tem que ficar encarcerado dentro daquela visão de mundo. E eu, como astrólogo, não posso me manifestar ou tecer comentários sobre política. Vou continuar sim. Gostou? Gostou? Não gostou? Não gostou? Isso não vai balizar a minha forma de agir e de refletir aqui no canal, que inclusive é meu. Então, essa situação, ela vem pra que a gente comece a olhar como que tem pessoas que querem enfiar a gente dentro de uma caixinha e isso é cerceamento da liberdade de expressão. E a pessoa não entende que nós vivemos numa democracia, nós temos uma constituição e nós vamos defender essa constituição contra os ataques que estão sendo feitos a ela. É uma constituição que nos garante a liberdade de expressão, nos garante o estado de direito democrático e nós vamos defender isso. E não vamos tolerar pessoas querendo cercear o que não dizer, aquilo que eu posso e aquilo que eu não posso dizer aqui no canal. E pior, ainda quando entra no meu Facebook pessoal pra ir lá querer criticar as postagens que eu faço, enfim, é o meu Facebook pessoal, eu tenho direito de postar o que eu bem entender ali. Então, isso é o fascismo, gente. É a visão de que você tem, porque você é astrólogo, porque você é professor ou porque você é artista, você tem que se comportar desse jeito porque é assim que funciona. É querer enfiar a pessoa dentro de uma caixinha. É muito complicado. Nós estamos num período assim que a incapacidade das pessoas de se abrir à reflexão e ao aprendizado pode comprometer toda uma geração do Brasil. Eu temo pelo futuro do nosso país com essa falta de cérebros abertos à reflexão e aqueles que estão abertos à reflexão e ao pensamento estão caindo fora do Brasil. Eu vejo assim, semanalmente, pessoas talentosíssimas caindo fora de um país que está na mão de um desgoverno, de uma criança mimada, de uma criança narcisista e seus colaboradores, seus palhaços aí nessa pantomima, nesse circo que nós estamos vivendo. Então, tudo isso, o que vem? Vem mais uma vez, mais uma vez serve como exemplo da sombra que vem aí à tona para a gente olhar e trabalhar isso daí, né? Essa sombra dessa ignorância coletiva que se apossou do Brasil e que está piscando aí. Fala assim, nós precisamos melhorar o nível educacional das pessoas. Não só a educação escolar, mas a educação pelos outros meios, os outros ambientes de discussão. Porque a mídia está muitas vezes comprada, a internet manipulada e nós precisamos nos libertar dessas grilhões da ignorância e do caminho do matadouro para que a gente possa respirar, refletir e crescer todos nós, tanto intelectualmente quanto emocionalmente e nos tornarmos um país de pessoas adultas. Esse é o recado que eu gostaria de deixar com vocês. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui. Provavelmente muitos de vocês não gostaram. Deixe o seu dislike. Se inscreva no canal e ative o sininho aí para receber as notificações de novos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e um grande abraço. Se inscreva no canal e ative o sininho.